Só quero pedir desculpas a você Pelos erros que eu cometi Foi várias vezes que eu não quis comer Hoje eu me arrependi Mas se quiser pode brotar o popozão Popozão, popozão Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Pro DJ J.R. Pro DJ Mineirinho Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Pro Júnior Fox Pro DJ Mineirinho Pro Júnior Fox Pro DJ Mineirinho Só quero pedir desculpas a você Pelos erros que eu cometi Foi várias vezes que eu não quis comer Hoje eu me arrependi Mas se quiser pode brotar o popozão Popozão, popozão Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Pro DJ J.R. Pro DJ Mineirinho Taca a xerequinha Taca a xerequinha pra mim Taca a xerequinha pra mim Pro Júnior Fox DJ Minerian DJ Minerian